E no vídeo de hoje eu vou provar pra você que o paraíso existe de verdade. Hoje você é meu convidado a conhecer um dos hotéis mais incríveis do mundo. Uma quantidade enorme de piscinas, suíte com acesso direto ao rio, acordou? É só dar um mergulho sem sair da própria suíte. Restaurantes espetaculares e essas praias particulares com essas paisagens que eu não vi em nenhum outro lugar do mundo. Esse hotel fica no México e nesse vídeo eu vou dar todas as dicas pra você aproveitar essa experiência completa desde o voo. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá no ar minha gente. Olá pessoal, o Amadeu já tá na área, agora embarcando no avião pra um voo de 9 horas e meia até a cidade do México, depois de uma conexão de mais 2 horas e 15 até Cancun. Vocês vão voar junto comigo, claro, então essa aqui vai ser a nossa casinha pelas próximas 9 horas e meia. Essa aqui é a business class, eles chamam de classe premier da Aeroméxico, onde a gente vai fazer a nossa viagem de hoje. Esse é aquele tipo de assento mais confortável, que deita completamente, ele se transforma praticamente numa cama. Vocês veem aí que eles já deixaram até o edredom, fone de ouvido, travesseirinho, pra eu ter uma viagem mais confortável. Eu só posso deitar a poltrona depois que o avião decola, depois que ele já tá em altitude de cruzeiro. Mas quem me acompanha no Instagram sabe que essa não é a primeira vez que eu viajo pra Cancun durante a pandemia. Logo em novembro do ano passado eu fui pra Cancun. Então nesse voo aqui, nesse vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês também como é que funciona pra viajar durante a pandemia, que é muito mais simples e muito mais tranquilo do que muita gente imagina. Dá uma olhada, essas imagens são dessa viagem que eu fiz a Cancun em novembro. Eu fiquei hospedado no hotel Hyatt Ziva, que também é um hotel incrível. Só que eu ainda não consegui mostrar esse vídeo aqui pra vocês no YouTube, porque eu tive um problema com os arquivos. Mas essa viagem foi bem interessante. Eu sobrevivi a um furacão que passou por Cancun bem no meio da minha viagem, minha gente. Mas bora agora voltar pra avião pra mostrar pra vocês essa viagem que eu tô fazendo agora, em março de 2021, de novo pra Cancun. Bora lá, minha gente. E muita gente pode estar perguntando, mas Amadeu, por que você resolveu ir pra Cancun duas vezes no meio da pandemia? Todo mundo que me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto de viajar, né? Primeiro que eu tô viajando seguindo todos os protocolos de segurança. E o México, gente, é praticamente o único país atualmente que tá aberto a brasileiros sem restrições do tipo quarentena ou ter que fazer o exame IPCR, que é bastante desagradável, bastante desconfortável. No México, você preenche uma declaração de saúde e, basicamente, pode viajar tranquilamente até o país. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui o assento desse Boeing 787, Boeing 787 Dreamliner, que é considerado um dos aviões mais modernos atualmente da aviação comercial. Repara que ele tem uma série de compartimentos aqui na classe executiva. Os passageiros têm até espelhinho pra arrumar aqui a barba antes de desembarcar do avião e passar pelo processo de migração. O comando aqui pra deitar a poltrona, pra ajustar a poltrona, colocar na posição mais confortável, ele é todo touch, é uma tela touchscreen. E isso eu nunca tinha visto, nem na Emirates. Então é um avião realmente muito moderno, bastante confortável, com uma estrutura sensacional pro passageiro. Daqueles que quem acompanha aqui o canal do Amadeus sabe que eu gosto de viajar dessa forma e nem parece que o voo é tão longo, um voo de quase 10 horas, mas que passa literalmente voando porque a gente aproveita com todo o conforto. E olha que vista ali também, gente, como eu amo essa vista aqui do avião voando. E na verdade, gente, diferente do que muita gente pensa, eu tô achando muito seguro voar durante a pandemia. Já mostrei vários vídeos aqui no canal pra vocês de resorts incríveis do Brasil que eu tenho conhecido durante esse período de restrições. No Instagram também eu mostro pra vocês tudo que eu tenho feito com bastante segurança. Agora muita gente tem medo de voar. Aqui na classe executiva vocês veem que eu fico bastante separado dos demais passageiros, não tem nem praticamente contato com eles. Mas claro, na classe econômica, se você viajar de econômica, você vai bem mais aglomerado. O ponto é, muita gente não sabe, mas os aviões comerciais, praticamente todos eles, são equipados com um tipo de filtro chamado EPA, HEPA, que filtra 99,9% de todo o ar. Ele renova 99,9% de todo o ar da aeronave a cada 3 minutos. Então, esse é o mesmo filtro usado nos hospitais e é extremamente seguro. Inclusive, aqui na classe executiva eles dão essa necessaire também, que vem até com álcool em gel, lencinhos pra higienizar as mãos. Tem realmente uma preocupação bastante grande das companhias aéreas pra garantir a segurança dos passageiros. E eu, particularmente, tenho achado bastante seguro voar durante a pandemia, viajar durante a pandemia. Agora, no prato principal, a gente tinha várias opções de carne, frango, salmão e massa. Eu escolhi aqui a carne, o bico-bolinho, batata, legumes, a saladona também pra acompanhar, pãozinho, manteiga, azeite. Eu pedi um vinho tinto aqui pra acompanhar a carne. Saúde, minha gentinha! Muita gente pergunta por que as companhias aéreas, a maior parte delas, servem champanhe e vinho, copos e não em taças, como seria o tradicional. Isso acontece com que o centro de gravidade das taças fica mais aqui pra cima. É mais fácil que elas tombem durante uma turbulência, como tá acontecendo agora. Agora tá um pouco mais tranquilo. Mas agora, quando o copo tava chacoalhando, o copo tendia a ser mais estável e menos chance de derrubar e cair no passageiro. Agora, olha que sensacional! Nesse Boeing 787 Drumliner da Aeromexico, tem um bar, minha gente, um bar aqui na classe executiva. Então, eu posso vir até aqui quando eu quiser e pegar café, olha lá, tem vinho, tem tequila, tem vodka pra preparar meus amadrins aqui. Tem salgadinhos, doces, biscoitos, água, refrigerante, enfim, posso me servir à vontade durante o voo inteiro, além das refeições. Mas agora, vocês reparem, gente, o que eu tenho nesse avião é o quê? Duas horas e meia, eu já tomei champanhe, vinho branco, vinho tinto e agora, beiris. Lembrando que ainda tem tequila ali atrás no bar do avião. Como eu duri pouco essa noite, tô morrendo de sono agora, acho que essa combinação de bebidas ajudou. Eu vou dar umas cansadas, daqui a pouco o Amarito de volta. Até já, minha gente! Pronto, minha gente, finalmente cheguei a Cancun. O pessoal dessa agência de turismo especializada na recepção de brasileiros aqui em Cancun já veio me buscar aqui no aeroporto. Então, bora pro hotel. Eu quero dormir um pouco e amanhã eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora! Olá! Seja muito bem-vindo ao Hotel Xicaré, aqui no México. E essa, minha gente, é a vista da minha suíte. A minha suíte tem o acesso direto a esse rio aqui que cruza o hotel. É um rio super lindo. Ele é feito artificialmente, né? Foi construído artificialmente. E os turistas aproveitam. Você vê aqui atrás, já tem gente nadando, mergulhando. O hotel pede que os turistas sempre usem corretes salva-vidas quando estiverem mergulhando nesse rio. Porque ele é bastante fundo, tem seis metros de profundidade. Mas é super gostoso. Agora, essa aqui é a parte de fora da minha suíte. Ela tem esse terraço aqui com acesso direto ao rio que você pode pular, mergulhar. Até você deve estar ouvindo o barulho forte, vem uma cachoeira que tem exatamente aqui ao lado. Tem essa rede aqui pra relaxar também. Uma escadinha pra descer dormir, como eu disse pra vocês, tem corretes salva-vidas. É uma exigência. O hotel pedido, o hotel, devido à profundidade, um rio que é de seis metros. Agora, dá uma olhada nisso aqui, gente. O Hotel Xicaret é um dos mais incríveis do México. Na verdade, posso dizer pra vocês, um dos mais incríveis que eu já conheci no mundo. Ele ocupa um espaço gigantesco na cidade de Plá de Aero Carmen, que fica a mais ou menos 45 minutos de Cancún, é bem pertinho. Ele é totalmente integrado à natureza. De frente pra esse mar espetacular do Caribe, dessa região do Caribe mexicano, tem uma quantidade enorme de cachoeiras, piscinas, tem até um rio artificial que foi criado dentro do hotel, cruza o hotel inteiro e vários tipos de quartos. É um hotel cinco estrelas, os quartos mais baratos custam mais ou menos dois mil reais e esse quarto onde eu fiquei custa mais ou menos cinco mil reais por diária. Mas apesar do valor ser um pouco mais alto do que a média dos hotéis cinco estrelas, eu posso garantir pra vocês que vale muito a pena. Primeiro porque é um hotel all-inclusive, e na verdade é mais do que isso, eles chamam de all-fun-inclusive, porque ele dá direito não só a todas as refeições, bebidas, alimentação, mas também acesso aos parques. O grupo Xicaret é bem conhecido pras pessoas que já viajaram a Cancún, tem uma série de parques ali de aventura muito bacanas que ficam ao lado do hotel, e aí os hóspedes desse hotel também têm direito, têm acesso, cortesia a todos os parques do grupo Xicaret. E essa aqui, minha gente, é uma das praias particulares aqui do Xicaret Hotel. Dá uma olhada na estrutura, que sensacional. Olha isso. E um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse hotel aqui, minha gente, é a arquitetura dele. Ele é completamente integrado à natureza. Você vai andando por caminhos, como esse aqui, e no final, você dá de cara com uma praia paradisíaca como essa. Parece um paraíso perdido, em algum lugar ainda desconhecido do mundo, com água cristalina, cachoeiras por todos os lados. O hotel, ele é enorme, ele é gigantesco. Então, já teria muito lugar para você tomar sol, para você relaxar. E ainda durante a pandemia, como tem uma regra aqui no México, que os hotéis só podem funcionar com 40% da capacidade, fica ainda muito mais tranquilo. Sério, é um ambiente perfeito para você curtir e descansar bastante. Pelo menos é o tipo de viagem que eu mais gosto. E eu realmente fiquei bastante impressionado com esse hotel. Tanto que o que eu mais fiz aqui foi ficar deitadão em espreguiçadeiras, curtindo o sol e também curtindo o sistema all-inclusive aqui do hotel. Tem bastante funcionário sempre trazendo drinks para você, petiscos, água, sucos, refrigerantes, enfim, o que você quiser. Se você pede, eles trazem. É uma região do México que tem bastante sol sempre também, embora, como eu disse para vocês, eu peguei um furacão aqui ano passado, mas foi no período de furacões. O período de furacões acontece mais ou menos da metade até o final do ano. Então, do começo até o meio do ano, é bastante tranquilo, não tem risco de furacões. E dá uma olhada na beleza desse lugar. A gente tem redes por todos os lados e essas praias, dá uma olhada nisso, que vista espetacular. Sério, é um tipo de paisagem que eu nunca tinha visto em outro lugar do mundo. Muito disso é construído artificialmente, mas realmente impressiona pela beleza. É espetacular, é realmente de encher os olhos e de te levar para um momento de relaxamento que você dificilmente teria em outro lugar. Essas praias são sempre limpas. Essa água não é aquecida, tem piscinas com água aquecida. Essa aqui não é, então, dependendo da época do ano, fica mais geladinha mesmo. Mas é uma água cristalina e como é sempre muito calor, é bom para você dar um mergulho e refrescar um pouco. Agora, a quantidade de piscinas desse hotel também é impressionante, minha gente. São muitas, realmente eu não consegui contar quantas. E sempre com bastante lugar disponível, principalmente nessa época, olha só. Tem piscinas, aquela principal que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tem essas que ficam próximas aos quartos, mas podem ser usadas por pessoas de todas as áreas do hotel. Tem piscinas com bar, piscinas aquecidas, piscinas infantis, enfim. Tem realmente uma estrutura muito grande e, claro, que as piscinas mais bacanas são essas, na minha opinião, que dão vista de frente para o mar. Realmente, a cor do mar e do Caribe não tem nada que se compare. É lindo, você está num ambiente de relaxamento vendo essa praia linda à sua frente, esse mar lindo à sua frente. Agora, como eu disse para vocês, tem vários tipos de quartos diferentes aqui no hotel. Tem, inclusive, quartos com vista para o mar. O quarto que eu peguei é um quarto especial que ele tem saída direto para o rio. Ele tem um acesso direto ao rio. E todos os hóspedes desse hotel ganham essa pulseira que funciona como a chave de acesso à sua suíte. E também te libera para áreas exclusivas do hotel, dependendo da sua categoria. Essa aqui é a minha suíte. Ela é uma suíte River Swim Up. Essa é a categoria dela. Se reparem que ela tem duas camas de casal pequenas, não são camas grandes. Como eu estava viajando sozinho dessa vez, eu usei uma delas para guardar minhas coisas, para deixar ali como a cama da bagunça. Mas olha isso. Em vez de uma varanda comum, essa é a minha suíte. Ela tem esse acesso ao rio. É um rio artificial, mas é um rio gigantesco. Ele cruza o hotel inteiro, tem seis metros de profundidade. Ele tem água salgada. A água que entra aqui é a água do mar. E os quartos desse hotel também tem muita tecnologia. Olha isso. O banheiro, ele tem esse vidro que dá vista aí para o restante da minha suíte. Só que aí você pode falar, mas não tem privacidade, né Madeu? O que eu faço? Tem esse botão. Quando eu ativo ele, liga uma película inteligente que bloqueia a visão. Esse tipo de vidro é chamado de vidro inteligente. Sensacional, né? Olha isso. Agora outra coisa muito bacana desse hotel é o sistema All Inclusive. Comidas e bebidas, tudo à vontade, em todas as refeições. Sem custo nenhum adicional. Você paga só o valor da diária. Pode comer o que quiser, o quanto quiser. Que tiver disponível. Esse é o principal restaurante de buffet do hotel. Várias opções diferentes. E alguns restaurantes têm vista diferente, como esse, por exemplo. Que as mesas ficam no meio dessas grutas, com vista para as praias do hotel. É um restaurante vegano. Eu não sou vegano, mas claro, eu quis experimentar. Tem, por exemplo, um omelete de tofu com tortilhas. Tem guacamole também. E esse smooth de cacau com maconha. Sementes de maconha, na verdade. Ele não tem nenhum efeito entorpecente. Mas é diferente. O sabor realmente diferente. Aí meu café, é claro. Nesse ambiente sensacional. E tem também outros ambientes, por exemplo. Você tomar drinks no final da tarde. Nesses lounges. Na areia. Ficar com o pé na areia tomando drinks. Com essa vista sensacional. Sério, gente. É uma vibe muito boa. É um lugar muito gostoso. É uma sensação de relaxamento que eu realmente vi poucas vezes. O único ponto negativo. Que eu achei em relação a aula inclusiva do hotel. É que as comidas não são tão saborosas. Tem muitas opções, mas não são tão saborosas. Exceto nesse restaurante aí. Que é o restaurante pago à parte. Esse é o único restaurante que tem que pagar à parte. Custou mais ou menos R$ 800 por pessoa. Mas é uma experiência de altíssima gastronomia. O menu dele foi todo criado pelo primeiro chefe mexicano. A receber uma estrela do prestigiado Guia Michelin. Já falei sobre esse Guia aqui com vocês em outros vídeos do canal. É um restaurante incrível. Num ambiente sensacional. Chiquérrimo. Esse é um pouquinho mais especial. Mas de resto. A experiência também é bacana. Claro. Só uma comida um pouquinho menos saborosa. Isso sem falar no spa desse hotel. Do Xcareta Hotel. Que também está entre os mais incríveis que eu já conheci no mundo. Bem, gente. Uma experiência de relaxamento. Espetacular. Num ambiente muito especial. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. E as dicas do dia a dia. Claro, se acompanha sempre no meu perfil no Instagram. Arroba Lucas Amadeu. Não perca os stories do meu Instagram. Que eu mostro tudo para vocês, minha gente. Então até a semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.